Fala aí galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo susto e tal? Eu tô gravando esse vídeo 7 horas da manhã de domingo, né? É, se bem que é esse dia aí que eu postei, né? Por que eu vou gravar esse vídeo? Essa voz tá rouca porque eu acabei de acordar mesmo, sinceramente, mas eu tenho que postar esse vídeo. Que é as novas informações sobre a DLC GT Pack 2, entendeu? É porque DLC 1, DLC 2 do GT. Velho, saca só o que que vai vir na DLC 2. Personagens que a gente vai poder jogar e tal. Vai ser o Mira, Taua, não sei como é que fala. Pra quem não... Não, todo mundo sabe, né? Que são os vilões, né? Do Xenoverse, né? Ex-Sheron e Nova-Sheron. Pra quem não conhece, vai ter umas imagens deles aí. Velho, eu tô numa dash pra isso, cara. Vai ter 3 novas missões de patrulha do tempo. Isso aí tinha que ter mesmo, né? Vai ter 3 novas missões paralelas, que eu também tô animado pra isso. Uma coisa que não me anima muito e tal. Que vai ter a Pan GT, porque pra mim a Pan não serve de nada. Vai ter como mentora. E com ela, sim, com missões de treinamento. Porém, ela eu não tô muito animado, não. Esse daqui, velho. Ouve só. Seis trajes completos de Pan, né? Pra quem gosta. Gogeta, que é aquela roupa foda pra caramba. O Super 17, que também é muito doido. Mira e a Taua. Taua, não sei como é que fala. 24 movimentos, que a gente pode tá aprendendo. Da Pan, Mira, Taua, Ex-Sheron e Nova-Sheron. Entenderam, Tom? O que me deixa de caramba é a Mira, Ex-Sheron e Nova-Sheron. Beleza? E também vai vir 6 novas almas Z. Tá bom? Que eu vou falar só o dos personagens, porque eu não consigo encontrar as almas traduzidas. Se eu mesmo for traduzir, talvez não seja desse jeito. Então, as almas vão ser de quem? As almas Z. Do Ex-Sheron, Nova-Sheron, Pan. Tá? Que são duas que você consegue no mestre. Quando você fizer o treinamento dela. A Mira e a Taua. Eu tô muito animado, velho. Pra, tipo, a roupa do Gogeta já tô... Putz. É isso aí, galera. Essas aí são as novidades do Pack 2, a DLC do GT. Tá? O vídeo de hoje... O vídeo de hoje, ele vai sair às duas e meia, certo? Que é um vídeo que eu tava pretendendo fazer mesmo. E já teve gente me perguntando. Então é isso aí, galera. Obrigado pra quem curtiu esse vídeo aí. Obrigado pra quem tá se inscrevendo no canal. Obrigado demais. Valeu. Até o próximo vídeo aí, galera. E eu tô torcendo pra sair. E não tem data de lançamento da DLC, gente. Então só não aguarda aí. Valeu.